A maratona de ofertas da Exclusive Automóveis já deu a largada. Nossos corredores correm pela rua de Sorocaba para convidar você para conferir os preços baixos. Não compre carro sem antes correr para o Éden. Não fique perdido por aí, enfrentando preços altos, juros abusivos, burocracia demorada. Corra, mas venha correndo para o Éden, que a Exclusive Automóveis preparou as melhores ofertas para você não desperdiçar seu fundo de garantia. Além de troca com troco, aceitamos sua moto como entrada. Aproveite os planos sem entrada que só a Exclusive tem para você. Exclusive Automóveis, mais de 100 carros. Primeira parcela, só em maio. Entrada zero ou até 12 vezes. Parcelas a partir de R$ 4,99 mensais. Exclusive Automóveis, o melhor negócio a poucos minutos de você. Uno Vivace 2016 completo, à vista R$ 30.990. Ou entrada, mais parcelas de R$ 760. Fiat Bravo Jet 2012 completo, bancos de couro. À vista R$ 46.990. Ou entrada e parcelas de R$ 799. Ford K 2016 completo, airbag e freios ABS. À vista R$ 36.990. Ou entrada e parcelas de R$ 799. Ford Fiesta Personalité 1.0 2006. À vista R$ 15.990. Sem entrada e parcelas de R$ 599. Ford K 2012, à vista R$ 19.990. Zero de entrada e parcelas de R$ 799. Volkswagen Saveiro Cross 2014, 1.6 completa Flex. R$ 46.990. Ou entrada e parcelas de R$ 799. Renault Sandero 2012 completo, à vista R$ 23.990. Zafira 2004, 7 lugares completa, automática. À vista R$ 22.990. Ou entrada e parcelas de R$ 699. S10 de 2011 completa, à vista R$ 34.990. Ou entrada e parcelas de R$ 799. Volkswagen Gol 2014, baixa quilometragem, à vista R$ 23.990. Renault Kangoo 2013, à vista R$ 24.990. Ou entrada e parcelas de R$ 599. Volkswagen Voyage 2009, à vista R$ 23.990. Ou entrada e parcelas de R$ 599. Exclusive automóveis, Loja 1, Avenida Independência, 4.712, no Éden. O telefone, 3225-1445. Loja 2, Rua Valdomiro Camargo, próximo 370, Vila Martins, em Itu. O telefone, 011-4019-0000.